E respeitar, né, ao falar, enfim. E o Gilson e o Yuri, aí eles tiveram uma treta que a gente gosta um pouco mais. Com uma certa paridade de armas, que era um chamando um de planta, e o outro chamando o outro de bobão, e eventualmente de bobalhão. O Gilson votou em Yuri, o Yuri votou no Zelove, mas mesmo assim ficou atacando o Gilson, dizendo que ele não fazia nada, e que era uma planta. Ainda na formação da roça, o Gilson disse que o Yuri era um animador de festa, um bobão. Aí o Yuri ficou falando, bobão, Gilson, quinta série, quinta série é tu, bobão, 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 bobalhão, bobão, bobão, bobalhão, bobão, bobão, planta, planta, planta. Aí o Yuri ficou falando, ah não, você quer me dar um abraço? Você quer repousar sobre os meus bíceps? E aí o outro falou, é, você gosta muito de me ver malhar, sei lá o quê, sei lá o quê. Ah, tem, tem VT, vamos ver. É geladeira. O dia inteiro, ó, o dia inteiro. Nossa. Vou treinar, vou treinar, vou comer minha laranja e ficar escorado, é isso que eu faço. E falam que chamam ele de bobão, 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 bobão. Ai, ó, aqui pra ti, ó. Cara, aqui pra ti. Que tá sério, bobalhão. É, que tá sério é tu, não aceita. Bobalhão, bobalhão. Palhaço, palhaço, nariz de palhaço, planta. Ó o Gilson aqui, ó, planta, ó, ó, planta aqui, ó. Gilson durante o dia, vai pra academia. Bobão. Vai pra academia. Você gosta... Vai dormir, vai dormir. Sede a cama pra mulher. Não, não vou porque eu tô no jogo. Você gosta de me ver na academia. Eu tô no jogo, eu tô no game, não vou ceder cama pra viver porque eu tô no game. Você gosta de me ver na academia. Você gosta de me ver na academia. O Gilson, ele é muito engraçado, o Gilson. Eu não suporto o Yuri. Vou ter que falar aqui. Enfim, eu não suporto o Yuri. Ele veio aqui, gente fina e tal, mas no programa ele tá muito chato, pô. E o Gilson, é engraçado. Eu gosto do Gilson. Eu me divirto com o Gilson, porque ele tem essa voz assim. Ah, você é bobão, bobão, bobão. Daí ele entrava no negócio, saía dando risada e tal. Eu achei maravilhoso. Não teve um palavrão, exatamente, Helene. É pra passar no horário nobre da Record mesmo. Não tem um pi. Pra mim, o Gilson é muito inteligente, Chico. Porque em nenhum momento ele cai nessa pilha do Yuri. A gente viu que o Yuri, né, quis arrumar uma treta por uma besteira ali, falando de look e tal. O Gilson não caiu na dele, até se desculpou ao vivo no primeiro dia. E depois, todas as vezes em que o Yuri tenta ir pra cima do Gilson, ele reage dessa maneira. Bobão, bobão. Porque é o que o Yuri acaba sendo. E no final, ele vê que não tem como continuar aquela discussão. Então, vendo essa treta até o final, eles caem na risada depois. O próprio Yuri começa a ver. É, é, é bom. Ele fala, não dá, não tem como continuar, né. Então foi muito bom. Mas em algum momento vai dar problema. Ele vai escalar essa história. A menos que a gente tenha um combinado aqui fora. Que as vezes eu tenho esse receio. Porque tá muito comédia. Tá muito turma do Didi. E aí as vezes parece meio falso até. Mas vamos ver o que vai acontecer. O... Ó, eu estou gostando muito do Gilson e do Sidney Sampaio. A gente nem falou dele amanhã, a gente fala do Sidney. E... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Ah, olha.